Então qual é a melhor? Essa ou essa? Fala meus amigos e amigas, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caberno no Cego. Espero que todos estejam bem por aí. Meus amigos, nesse período aí onde nós temos várias obras sendo lançadas por diversas editoras e diversas entendo Panini e Igomós, às vezes Salvat, quer dizer, Salvat está saindo fora, né? Mas enfim, existem aí obras que são duplicadas que a gente fica na dúvida. Qual versão é melhor, né? A versão da Igomós, que está saindo pela planeta de Agostini, ou que saiu na coleção da graphic novel da Igomós, ou a versão que a Panini lançou ou está relançando no mercado. E uma dessas obras recentes que está sendo relançada pela editora Panini é Morte em Família, aqui, né? Do Jim Starlin, com os desenhos de aparo, que mostra a morte do Jason Todd, do segundo Robin. E essa história já saiu pela editora Igomós na coleção de graphic novels da DC, que é esse encadernado aqui, né? Então fica a dúvida de qual versão é melhor. Inclusive existe a possibilidade dessa história ser relançada também na coleção Aleno do Batman, que é a da Igomós, que está sendo lançada pela planeta de Agostini aí no mercado brasileiro. Então o vídeo de hoje é para trazer os detalhes em relação a essas duas obras, né? Esses dois materiais. Qual encadernado vale mais a pena? Porque, assim, claro que tem um ali que tem mais histórias, tem um encadernado que traz mais páginas, né? Mas aí depende do leitor, o que o leitor quer em relação à história. E também o fundamental, a questão do preço. Mas antes de entrar nesse detalhe, gostaria de convidar os amigos para fazer as suas compras na Amazon, de quadrinhos, jogos, ou o que seja, pelo link que está aparecendo na sua tela, que é o pixel com noizes.me barra caverno mocego. Tem como se inscrever nas redes sociais do canal que estão aparecendo na sua tela, já deixar a sua curtidinha e se inscrever neste canal se você é nova nova, porque é a prioridade sempre falar sobre Batman. Então, meus amigos, Morte em Família, este quadrinho aqui que traz a morte de Jason Todd, ele já foi publicado algumas vezes no Brasil. Tem um vídeo no canal que mostrou as versões brasileiras que lançaram esta obra, né? A primeira vez saiu pela editora Abril lá num quadrinho chamado DC Especial, primeira edição. Depois foi relançado naquele quadrinho, o melhor de Batman, número 1. Lá no finalzinho da era Abril de quadrinhos, saiu uma minissérie em três partes. Depois veio a editora Panini, relançou aqui, né? Nesse encadenado aqui. E por fim nós tivemos aí a Igual Mostras, então, no seu encadenado, na sua coleçãozinha, né? E, meus amigos, até esse encadenado aqui, ele saiu, acho que na 2006, 2007, custando, acho que uns 68, 70 reais, uma coisa assim. E está sendo relançado este ano, este encadenado aqui. Bom, a diferença básica, meus amigos, desses dois encadenados aqui, além do preço, né? Porque esse aqui, hoje, o preço de capa está 68 reais, sendo que esse aqui você encontra de vez em quando em promoção por 30 reais. A diferença básica é o seguinte, esse encadenado aqui, Morte em Família, só traz o arco Morte em Família. É um arco em quatro partes. Só que a edição aqui da editora Igual Mostras vem com alguns detalhes interessantes. Os extras das duas edições, tanto dessa aqui quanto dessa aqui, são os mesmos, né? Tem a imagem que mostra lá o que aconteceria se o Jason Todd tivesse sobrevivido. Tem uma imagem mostrando lá o propaganda dos telefones para as pessoas ligarem, para votar, para ver se o Jason iria sobreviver ou não, né? Tem as capas originais. Então, nessa questão desses extras, que são pouca coisa, as duas edições vêm com a mesma coisa. Só que a diferença é que essa edição aqui não publica um arco a mais que este encadenado da Pauline publica, que é Um Lugar Solitário para Morrer. Esse arco, Um Lugar Solitário para Morrer, mostra as consequências na vida do Batman com a morte do Jason Todd, bem como introduz um novo hobby, que é o Tim Drake. Mostrando as caras como um grande antagonista deste arco aí, que é em cinco partes, escrito pelo Mark Wolfman com os desenhos do George Paris. Inclusive, foi o Mark Wolfman que elaborou aí toda a origem, né? Criou o personagem Tim Drake e colocou aí nas histórias do Batman. Inclusive, este arco, ele é publicado na revista Batman e também na revista Os Novos Titãs, porque tem uma participação muito grande e importante do As Noturno de Grayson. Então, veja, é um encadenado aqui um pouco mais completo, entre aspas, porque ele traz esse arco a mais, que você, além de ver a morte do Jason, já vê a introdução do Tim Drake como o manto do hobby, né? Na verdade, é assim, ainda não necessariamente no manto de hobby, mas introduz o personagem do Tim Drake no universo do morcego, porque ele só vai vestir o manto de hobby mais pra frente ainda. Mas, ainda assim, é um arco muito bom, com um texto bem legal do Mark Wolfman, com bons desenhos aqui de George Paris. Além do desenho de George Paris, também nós temos o desenho do Tom Grammat e do Jim Aparo, né? Então, é um elenco aí de desenhistas muito bom e o texto do Mark Wolfman, até com o George Paris também fazendo ali umas pitadas no roteiro, nós temos um bom arco, né? Envolvendo o universo do Batman, envolvendo os Robins. Só que essa edição tem um extra a mais, né? Não conta com o arco, então, um lugar solitário para morrer, mas aqui vem com uma história extra do Jason Todd pré-crisis. E o Jason Todd pré-crisis é bem diferente do Jason Todd pós-crisis. Porque o Jason da pré-crisis, ele tem uma origem muito parecida com o do Asno Toon. Ele também era um trapezista, era envolvido com o circo, tinha um cabelo ruivo até. Inclusive, essa parada dele ter um cabelo ruivo, dele ter a cor do cabelo ruivo, né? É usada de uma maneira até um tanto quanto jocosa pelo Grant Morrison no seu run, no seu arco. Inclusive, se você for ver as histórias do Jason na fase do Grant Morrison, vai ver que ele é ruivo mesmo, né? Inclusive, na história, o Jason disse que o Bruce Wayne obrigava o Jason a pintar o cabelo de preto para ele ficar parecido com o Dick Grayson, para ninguém suspeitar. E isso fez com que o Jason, na sua vida adulta, ficasse com calvície, né? Tivesse lá uma pera de cabelo, né? O Jason reclama disso durante o run do Grant Morrison. Essa história pré-crisis do Jason é escrita pelo Doug Moen com os desenhos do Don Newton, né? Não é uma história sem que seja uma coisa excelente, né? Mas é interessante, é, ou esse extra, né? Para a gente conhecer esse passado do Jason, né? Que é um passado bem obscuro que poucas pessoas conhecem, né? Então, existem essas duas diferenças, meus amigos, né? O encadenado da editora Panini é um pouco mais caro porque ele tem mais histórias. Ele tem dois arcos. Não é só morte em família. É morte em família e um lugar solitário para morrer. Já o da editora Igor Moen só tem morte em família e acabou, né? Então, essa é a diferença da questão do preço, né? Mas deve ir à pergunta, né? Qual é o melhor, então, para eu adquirir? Depende do que você quer, meu amigo. Você só quer ler a morte de Jason Todd? Encontrou na Amazon, hein? Ou no Sebo, que seja, por 30 reais, 20 reais? E você, ó, só quero saber da morte de Jason Todd. Acabou, né? Essa é uma edição que já supra exatamente o que você quer. Já tem os mesmos extras da edição da editora Panini. Tem uma história a mais que não publica na parte da editora Panini, né? No encadenado da editora Panini. Então, já é um encadenado que supra e satisfaz o que você quer. Acabou, vai ser feliz com isso. Agora, o da editora Panini é o que eu mais gosto, na verdade. É por trazer essa história a mais, até porque eu sou um grande fã do Tim Drake. Do Tim Drake como Robin, né? Então, a introdução dele como Robin, né? Ou no universo DC é uma coisa importante para mim. E eu gosto dessa história. Ela é muito bem escrita. Então, é um encadenado que é mais completo para mim. Porque, assim, por mais que tenha os mesmos extras, essa história tem um peso muito grande no universo do Batman. A introdução do Tim Drake. Então, você ter olhado em um encadenado que já mostra o fim de um hobby, né? Um fim, entre aspas, e já mostra o começo de outro hobby. É um casamento muito bom. É um combo muito bom. Que é agradável, assim, você lendo lá em uma tacada só. Até o encadenado aqui da editora Panini vem com o texto introdutório do Marvel Wolfman explicando como é que foi a criação do Tim Drake, né? Então, tem esse detalhe a mais aí que ajuda a entender um pouquinho como é que foi essa concepção do Tim Drake. Então, meu amigo, esse é um detalhe muito importante, sabe? Porque vira e mexe eu vejo as pessoas terem dúvida nisso, né? De vez em quando tem saído essas obras aí duplicadas, entre aspas, por outras editoras, né? Por diversas editoras. Vai sair o Batman e Robin, por exemplo, aí, pela editora Panini e pela editora Igualmos, a Planta Agostini. Qual que é o melhor, né? Você tem que ver exatamente essa questão de extras, a quantidade de edições e a questão do preço. Às vezes, um preço menor não diga que a edição é melhor ou pior, digamos assim, né? Vai também do que você quer dentro da edição. Mas, enfim, em relação, então, à morte em família no Brasil, esses dois encadenados que você acha no mercado, pra mim, o melhor é da editora Panini por trazer um arco a mais, por trazer a introdução do Tim Drake. Mas, se for falar só em morte em família, só morte em família, o encadenado Igualmos já supre a sua necessidade, inclusive os mesmos extras que a editora Panini coloca. Então, é um encadenado que já te ajuda aí a ler essa história e acabou. Então, se você achar num preço bom e você só quer morte em família, pode ir sem problema nenhum e seja feliz, né? Mas, então, é isso, meus amigos. Eu só queria tirar essa dúvida aí porque, de vez em quando, eu vejo no grupo de Facebook, no Twitter, etc., essas comparações. Às vezes a galera fala, Ah, tá vendo a edição da Panini? É mais cara, da Igualmosa eu comprei pro Vintão esses dias aí. Ha, 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 me dei bem, né? Calma, tem que parar, pensar e ver exatamente quais são as diferenças, né? Mas é isso, meus amigos. Você vai comprar qual edição? Já tem qual edição? Qual que você gosta? Qual que você não gosta? O que você acha que é melhor pra você? Me diga nos comentários aí o que você acha. Bem como curta esse vídeo, compartilhe pros amigos entenderem essas diferenças. E se inscreva no canal, se você é novo. Agradeço a sua participação, a sua contribuição e vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho